No pulso de Tóquio, maravilhoso! Afinal, duas medalhas nesse último dia aqui em Tóquio, uma medalha de prata no skate, uma medalha de bronze no judô. Daniel Carninho ajudou muito bem, conseguiu vencer inclusive o número um do mundo italiano lombardo e conquistou a medalha de bronze na competição e o Kevin Hoffler conseguiu uma medalha de prata no street. Primeira prova da modalidade com medalha e tem Brasil no pódio com essa medalha de prata. Dia ótimo para o Brasil também, além das medalhas, tá? Surf! Logo pela manhã, Ítalo Ferreira, Gabriel e Medina avançaram como líderes das suas baterias. Silvana Lima e Tati Weston Webb também avançaram e já estão nas oitavas de final do surf. Handball feminino 24x24, estreia duríssima contra uma forte equipe da Rússia que briga por pódio. Então, boa estreia com esse empate do Brasil. O Brasil que também venceu com o Tsuboe no tênis de mesa, venceu com o Bruno Schmidt e o Evandro no vôlei de praia. O Brasil jogou também no futebol masculino, empate em 0x0 com a costa do Marfim. O vôlei feminino de quadra começou a competição muito bem, vencendo a Coreia do Sul por 3x7x0. Na natação, boas notícias também. Guilherme Guido avança a semifinal dos 100 metros costa e o Brasil está na grande final do 4x100m livre. Avançou com o quinto melhor tempo e chega forte na final, brigando, quem sabe, até por uma medalha. E para fechar o dia aqui em Tóquio, era começo do dia aí no Brasil. A ginástica com a Rebeca Andrade dando um show segunda colocada no individual geral, atrás só de Simone Biles. Também vai para a final no solo, também vai para a final no salto e ainda temos a Flavinha Saraiva, que sofreu uma lesão no tornozelo, mas está classificada para a final da ginástica. Amanhã eu volto com mais. Música 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 Tchau, tchau.